Glória a Deus! Aleluia! Hoje aprendemos a luz da Palavra de Deus, que um dia na casa de Deus nos dá o controle para uma vida inteira lá fora ser controlada por Ele. Tudo que eu e você precisamos, aprendemos hoje a luz da Palavra. Está na presença de Deus e o resto Ele fará. E é nessa base dessa Palavra, é na autoridade que essa Palavra de Deus me dá. Eu quero romper todas as algemas de Satanás da tua vida, desta tua semana. Estou chamando a luz o poder de Deus que te resgata agora. Eu arranco você de qualquer buraco maldito em que os humanos tentaram te colocar. Eu liberto você das algemas dos maus. Eu declaro o nome de Jesus a partir de hoje sobre a tua vida não há mais medo. Você não perde mais noites de sono com medo do amanhã. Porque o Senhor Jesus te toma pela tua mão e até teu sono agora é um sono profético do justo da justa. Dos filhos de Deus que lhe alimentam enquanto dormem com informações do reino de Deus, com sonhos proféticos. Profetizo que essa semana é de abertura de portas para você. É uma semana em que vai ter comunhão com Deus como nunca teve antes na tua vida. É a semana em que vai fluir nas asas do Espírito Santo de Deus. É a semana que a porta que você bater vai se abrir, sim. É a semana que a discórdia acaba de dentro da tua casa. É a semana que o poder de Deus se instala no teu corpo físico da tua família. Acaba a discórdia, acabam as doenças, acaba o medo, acaba a dor, acabam as adversidades da vida. E eu chamo sobre esta tua semana a paz que cede todo o entendimento que só Jesus Cristo pode nos dar. Pastor, por que fez esta oração? Porque eu ainda creio no poder que só Deus tem. O meu Deus ainda enche o barco de peixe. O meu Senhor Jesus ainda multiplica pães. O meu Senhor Jesus ainda enche vaso de farinha e de azeite. É sobre você que eu chamo o poder dele hoje e esta semana tua da submissa a ele. Em nome de Jesus, amém, amém.